Olá, aprovados na primeira chamada do Sisu, Sistema de Seleção Unificada, devem fazer a matrícula entre 9 e 13 de junho. A segunda edição, em 2014, recebeu mais de um milhão de inscrições, um aumento de 54%. Os cursos mais concorridos são Medicina, Direito, Pedagogia e Administração. Também foram divulgados os números do ProUni, Programa Universidade para Todos. Houve aumento de 38% na oferta de bolsas de estudo. São 115 mil bolsas. Os resultados foram divulgados pelo Ministério da Educação em Brasília. Veja como foi. São os dados do Sisu, portanto, nós começamos aqui mostrando as vagas ofertadas, inscritos e inscrições. E é interessante, tivemos um crescimento de 29%, eram 39.724, foram agora para 51.412. Os inscritos aumentaram 54%, de 788.819 para 1.214.250, quase dobra. Mais um pouquinho, chegaríamos lá. E as inscrições, igualmente, 54%, de 1.527.000 para 2.346.000. Claro que nós estamos comparando também com o segundo de 2013, que é equivalente. Bom, o perfil dos inscritos por gênero é uma tendência que já vem se afirmando, 58%, 701 mil sexo feminino e 512.042% sexo masculino. Aqui é interessante, o perfil dos inscritos, majoritariamente, 59%, portanto, 718 mil inscritos na faixa apropriada para educação superior, 18 a 24 anos. De 25 a 30, nós temos mais 11%, portanto, só que entre 18 a 30 anos nós vamos ter 70%, são mais 136.800 de iose, depois 7% em 31 a 40, e acima de 41 nós temos 19%. Esse é um dado interessante, onde nós vemos as 10 unidades da federação, onde houve o maior número de inscrições. E temos também a relação candidato por vaga. A relação mais alta ficou no Ceará, praticamente a mesma da Bahia, 63,76 no Ceará, 63,50 na Bahia, e o maior número de inscrições em Minas Gerais. Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Piauí, Maranhão, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Aqui nós temos as inscrições por instituição, as 10 maiores, e também aqui a relação candidato por vaga. O maior número de inscrições em números absolutos foi na UFMG, em Minas Gerais, mas a relação candidato-vaga mais alta está no Ceará, onde nós vimos ali atrás também que havia o maior número de inscrições, em termos relativos. E no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, 75,53 candidatos por vaga, portanto, a mais alta. Minas teve o maior número, mas a relação é um pouquinho mais baixa, mas também muito alta, 65,33. Enfim, são as 10 maiores e a relação candidato por vagas. Aqui são os cursos mais demandados, não há muita surpresa, os primeiros são sempre os que aparecem aqui, mas há alguns dados interessantes. Bom, Medicina é o que tem o maior número de candidatos por vaga, 131,35. Segundo lugar, Direito, não é também nenhuma surpresa, Administração, Engenharia Civil sozinha, esse é um dado interessante. Está em quarto lugar, quer dizer, nós não estamos falando aqui das engenharias como um todo, mas apenas Engenharia Civil já teve um número muito alto, 85.314 inscrições, e uma relação candidato por vaga também bastante alta, 83.4. Aqui nós temos os cursos mais concorridos, claro que aqui nós estamos considerando apenas aquelas situações em que 100% das vagas foram colocadas no SISU, curso com oferta de 100% no SISU. E volta aqui a Universidade Federal de Minas Gerais, no caso a Medicina, a relação candidato vaga, 163,8 por vaga, com 26.208 inscrições. Segundo lugar também é o FMG, Direito, 20.000 inscrições, 101,79 candidatos por vaga. Interessante ver o dado aqui do Maranhão também, a relação candidato vaga, Medicina Federal do Maranhão, 15.416 inscrições e uma relação bastante alta, acima de 100, 118,58 candidatos por vaga. Nas demais também, uma relação alta, aqui estão as que têm o maior número de inscrições, então aqui um destaque para os cursos mais concorridos, Medicina, Direito, aqui nós temos no Instituto Federal de São Paulo Análise e Desenvolvimento de Sistemas, novamente Direito, Medicina, Medicina, Direito, Engenharia Civil, esse é um dado interessante também, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nós já vimos ali atrás o grande número de inscrições em Engenharia Civil, e, finalmente, Pedagogia e Administração, entre os mais concorridos. Por modalidade, esse também é um dado bastante interessante, que mostra um pouco do processo, a ampla concorrência teve, ou seja, aquela em que não havia nenhuma cota ou ações afirmativas, ampla concorrência, com 1.338.415 inscrições, e a relação candidato-vaga, abaixo de 50, portanto, 46.49, e na lei de cotas, com quase 1 milhão de inscritos, 927.957, e uma relação candidato-vaga ligeiramente abaixo da ampla concorrência, 43.87. E temos ainda ações afirmativas, outras, várias instituições têm ainda ações afirmativas para além da lei de cotas, com 80 mil inscrições, e a relação 47.7. Bom, aqui um cronograma, só para lembrar, todos já têm esses dados, evidentemente que isso está na página do MEC, mas as inscrições foram até o dia de ontem, de 2 a 4, o resultado da primeira chamada sai amanhã, dia 6, a matrícula, 9, 10, 11 e 13 de junho, com o cuidado de não colocar aí jogos do Brasil, jogos em que pudesse haver um prejuízo, portanto, nós saltamos o dia 12, o dia da abertura da Copa, o resultado da segunda chamada, dia 24 e 6, novamente a matrícula com esse cuidado, dia 27, dia 30, dia 1º e 2 de julho, final de junho e começo de julho. Depois o prazo para a lista de espera, de 24 de junho a 7 de julho, e, finalmente, a convocação dos candidatos em lista de espera pelas próprias instituições, a partir de 14 de julho. Então, vamos lá, ProUni. O processo, mais uma vez, segundo semestre de 2014, são 946 instituições com 22.139 cursos. Aqui as bolsas ofertadas, comparativo entre o segundo de 2013 e este, agora, segundo 2014, 90.045 bolsas ofertadas para 115 mil, um crescimento de 28% do ano passado para este ano. As bolsas ofertadas, também com um crescimento expressivo, no comparativo segundo 13 e segundo 14, são 55 mil que nós tivemos em 2013 na integral, na bolsa integral, e passamos para 73.601. Aqui nós temos um crescimento de 32%, um crescimento bastante alto, e mesmo nas parciais tivemos um crescimento também importante, de 34 mil para 41.500 bolsas, tanto um crescimento de 21%. Mas o crescimento maior, é importante chamar a atenção para isso, foi nas bolsas integrais. Nas bolsas ofertadas, comparativo entre presencial, custos presenciais e custos à distância, o crescimento é muito expressivo, 38% de 65.665 bolsas, nós passamos para 90.466. Agora, em AD praticamente se mantém o mesmo número, 24.380, também 24 mil, pequeníssimo crescimento, praticamente se mantém, 24.635. Bom, mais uma vez, como sempre fazemos, dez cursos com maior oferta de bolsas, administração com 13 mil, bem disparadamente na frente, depois direito, pedagogia, com 7 mil, na faixa dos 7 mil, depois contábeis com 6.865, gestão de recursos humanos 5.101, depois engenharia civil, mais uma vez, se destacando aqui, 3.651 bolsas, depois enfermagem, educação física, logística e serviço social, mas com um dado, com a chamada de atenção importante, aqui no pé direito da página, medicina 417, e as engenharia civil e as demais, 12.362 bolsas, é um número bastante importante. E aqui nós temos os dados relativos ao conjunto dos cursos de engenharia, onde nós temos de 13 para 14, um crescimento de 93%, quer dizer, aqui praticamente dobra, quase dobra, de 6.401 bolsas para 12.362, um aumento de 5.961 bolsas nos cursos de engenharia no seu conjunto. Bom, aqui um lembrete importante, sempre é bom lembrar, o processo seletivo do segundo semestre de 2014, participam estudantes que não tenham ainda o diploma de curso superior, que tenham participado do ENEM de 2013 com um mínimo de 450 pontos, e que não tenham zerado a prova de redação, o teste de redação. Renda familiar bruta, mensal, por pessoa, de até três salários mínimos, de acordo com o tipo de bolsa, depois nós vamos ver isso, é a mesma regra, os estudantes ainda devem atender, pelo menos, uma das seguintes condições, ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola da rede privada, mas na condição de bolsista integral da própria escola, ou ser pessoa com deficiência, ou professor da rede pública, como já fizemos anteriormente, matriculado ou que busque bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. E aqui não há requisito de renda, os professores não têm esse requisito de renda. Processo seletivo. Nós temos dois tipos de bolsa, que fazíamos referência, integral para estudantes com renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio, e a parcial, que é a metade, 50%, com a renda familiar bruta mensal por pessoa de até três salários mínimos. Importante lembrar, também mantida esta regra, o bolsista parcial de 50% pode ainda usar o Fies para financiar aquela parcela dos outros 50%, para que ele possa, na verdade, ter um apoio integralmente, tanto com a bolsa parcial, como com o Fies para os outros 50%. Bom, as inscrições são gratuitas, exclusivamente pela internet, o site do MEC, através do site do MEC, se acessa à inscrição, procedimento de inscrição. Ele pode escolher também, mantivemos isso com duas opções de instituições, local de oferta, curso, tipo, turno e tipo de bolsa, dentre as disponíveis, conforme o seu perfil de renda. A partir do segundo dia, o sistema do ProUni calcula e divulga a nota de corte, vamos manter a partir do segundo dia, essa divulgação, e ele pode, como sempre, alterar as suas opções de vaga quantas vezes desejar, durante o período de inscrição. E o candidato com deficiência, ou que se autodeclarar indígena, preto ou pardo, poderá optar por concorrer às bolsas destinadas às políticas de ações afirmativas. Nós temos as inscrições que serão abertas no dia 9, segunda-feira, de 9 a 11, antes da Copa. O resultado da primeira chamada sai no dia 15 de junho, depois a comprovação, ele vai comprovar as informações de 16 a 24 de junho, depois a segunda chamada, 4 de julho, comprovação de informações 4 a 11 de julho, e o prazo para manifestar interesse sem participar da lista de espera. É 21 e 22 de julho, são dois dias, portanto, já lá na frente, 21 e 22 de julho. E a comprovação de informações dos candidatos participantes da lista de espera, são dois dias também, já no final de julho, 29 e 30 de julho. As inscrições são acessadas através do site do MEC, e a partir dali, todas as informações são dadas. Acho que, basicamente, ministro, são essas as informações que temos a colocar. Tem um resumo, podemos aqui colocar um resumo, rapidamente. Portanto, são 115.101 bolsas, 22.943 cursos, 943 instituições, o crescimento de 90 mil para 115 mil, de 28%, 25.056 bolsas no ano, O número de bolsas integrais cresceu de 55.693 para 73.601, representando um crescimento de 32%. O número de bolsas ofertadas em cursos presenciais cresceu de 65.665 no processo seletivo de 2013 para 90.466, crescimento de 38%. E o crescimento expressivo da oferta de bolsa em cursos de engenharia. Isso realmente é um destaque importante, 6.401 para 12.362, com aumento de 93%. Tanto quase dobrado. Obrigado, secretário Paulo Spelli. Bom, eu queria, então, já passar para as perguntas, mas reafirmar algumas questões que são importantes aqui. A primeira é que, de fato, nós temos uma consolidação desse processo de seleção unificada, que se deu agora na metade do ano. Nós vimos esse crescimento importante do número de inscrições, 54%, que está relacionado, obviamente, a uma mudança de expectativa da nossa juventude em torno da questão da educação superior. Esse conjunto de oportunidades que o governo vem abrindo determinou, então, o interesse cada vez maior dos estudantes pelo número de ofertas que o governo tem feito. Isso nos dá uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, demonstra que nós estamos acertando nessa política nossa de expansão da educação superior e também no próprio processo de seleção unificada, que se consolida cada vez mais na medida que o Enem vem se consolidando. O segundo destaque que eu gostaria de fazer é também em relação ao ProUni, que nós tivemos aqui um crescimento expressivo do número de vagas. Nós estamos falando de 28% de crescimento de oferta de vagas, com destaque para o crescimento dessa oferta nas bolsas integrais, o que é muito importante também, e, portanto, há uma qualificação dessa oferta para as instituições, um crescimento com qualificação dessas bolsas e, sem dúvida alguma, muito sintonizado essa oferta de bolsas com as necessidades que o país tem na área tecnológica. E, tanto no Sisu, que nós tivemos 51 mil vagas, 8 mil eram de engenharia, aqui nós temos também um destaque especial para a questão das engenharias com 12 mil vagas. Então, sem dúvida alguma, nós estamos vendo que a nossa política de educação superior tem tido realmente uma expansão importante e uma qualificação importante nessa oferta de vagas e a consolidação do processo do Enem como acesso e do próprio sistema de seleção unificada e o próprio sistema do ProUni. Ministro, se deve esse crescimento de 93%? Existe, tanto aqui no ProUni quanto no Sisu, que envolve as universidades públicas, tanto federais quanto estaduais, o movimento dessas instituições respondendo uma necessidade do mercado de trabalho, que é a formação na área de engenharia. Então, nós temos feito um trabalho importante estimulando as instituições a ofertar mais vaga na engenharia e isso tem dado resultado porque realmente existe, de fato, nós vimos já no censo de 2012 da educação superior, isso deve ser confirmado agora em 2013, que houve uma inversão em relação à engenharia vis-à-vis dos cursos de direito, porque antes nós tínhamos um número de ingressantes e de oferta superior no direito do que em relação à engenharia. Hoje, não. Hoje, nós temos exatamente esse movimento em torno da questão da engenharia. Não é só na engenharia, se nós formos olhar também os cursos de tecnólogo, também, cursos superiores de tecnologia, nós vamos ver essa movimentação que é exatamente o segmento que mais cresce no ensino superior. Eu queria saber qual a avaliação de vocês, porque, pela primeira vez, em vez de cinco dias, os estudantes tiveram três dias para fazerem as inscrições. Eu queria saber se correu tudo dentro da normalidade e se vocês pretendem que seja assim agora e para sempre. Nós confirmamos aquilo que eu havia dito. Nós estudamos o comportamento dos estudantes dentro do sistema de seleção unificada e verificamos que não havia necessidade de termos cinco dias. E o resultado foi o seguinte, nós tivemos um crescimento de 54% nas inscrições, o que demonstra que funcionou muito bem. E nós estamos adotando o mesmo modelo para a ProUni, agora, com três dias também. É importante destacar também como serviço que nós teremos, então, três dias para as inscrições do ProUni, porque, anteriormente, eram cinco dias. Ministro, essa redução de cinco para três foi para evitar tantas mudanças? Existe essa preocupação em evitar tantas mudanças de opção no decorrer desse período, o que depois pode gerar um aumento na evasão na universidade? Não, não se trata disso. Na realidade, é uma otimização do uso do sistema, porque nós vimos que, dentro desse intervalo de cinco dias, pelo menos dois dias, havia muita consulta e pouca inscrição. As pessoas ficavam consultando, nota de corte, verificando o que elas iam fazer no último dia. Então, nós vimos que realmente não havia necessidade de ter os cinco dias. É isso que aconteceu. porque os estudantes continuam utilizando o sistema, fazendo suas simulações, entrando para verificar quais são as oportunidades, porque, na verdade, é um grande instrumento de acesso à educação superior, de verificação. Então, é uma conquista do estudante da seleção unificada, tanto no SISU quanto no ProUni. E eu acho que esse comportamento não se alterou. O que nós estamos fazendo é uma otimização do uso do sistema. Ministro, eu queria insistir um pouquinho na pergunta dela. No último dia, não seria positivo ter essa troca? Não seria positivo o estudante ficar só olhando a nota de corte, até para ele ter acesso a um curso que ele quer de verdade? Não, o que nós estamos dizendo é o seguinte, que houve... Agora ele tem menos tempo, ele só tem acesso a duas vezes à nota de corte. Mas isso seria verdadeiro se nós não tivéssemos metido um crescimento de 54% nas inscrições. Não, eu estou dizendo que mais gente se inscreveu e, segundo as informações que nós recebemos aqui da DTI, da nossa tecnologia de formação, não houve alteração no comportamento do estudante. Ele continuou fazendo essas simulações. Ele continua fazendo. Então, na verdade, o que nós víamos é que esses dois dias adicionais, eles não faziam muita diferença, porque, na verdade, eles continuam consultando da mesma forma que consultavam antes. Então, não há alteração o perfil. Licença, eu sou a Laura do G1 também. E eu queria perguntar se esses dois últimos dias, aliás, no último dia, agora, ontem, houve mais inscrição, inscrições em relação aos dias anteriores, os dois dias anteriores. Não, o primeiro dia foi um dia que teve... Nós tivemos no SISU mais de 100 mil inscrições, o que quase superou o que foi o primeiro dia do SISU de 2013. O período total de 2013. Em 2013, o total foram 788 mil inscrições. Nós tivemos, no primeiro dia do SISU, agora, mais de 700 mil. Então, muito próximo dos 788 mil. Então, nós tivemos os outros dois dias do restante e concentrados no último dia. O que é natural, porque, na verdade, a partir do segundo dia é que nós temos a nota de corte. Então, os estudantes veem o seu desempenho e verificam se eles continuam ou não no processo. Ministro, outra pergunta. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho as inscrições para as cotas e ações afirmativas. Esse processo, não sei se hoje, a gente teve acho que 40% das vagas reservadas para cotas e ações afirmativas. Eu queria que o senhor comentasse esse resultado. Não, a oferta foi de 41% e ela atendeu às expectativas. Nós temos ali uma diferença pequena em relação a candidatos vagas, uma diferença muito pequena em relação à ampla concorrência vis-à-vis da lei de cotas. As ações afirmativas ali, vocês estão vendo esse comportamento, na realidade, nós estamos falando de um número, não sei se vocês lembram quando nós apresentamos aqui, nós estamos falando de 3%. Então, era 41% na lei de cotas e 3% nessas ações afirmativas, que são algumas instituições que ainda têm algum tipo de política que não está compatível com a lei federal para as universidades de cotas. Então, na verdade, atendeu aí a nossa expectativa em relação a esse aspecto. Ministro, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho também sobre o PNE, agora a gente vai ter que, em 10 anos, aumentar o acesso ao ensino público, o que a gente tem hoje. Queria que o senhor fizesse uma análise relacionando também ao PNE. acho que nós tivemos um passo importante no horizonte para a melhoria da educação do país. O plano é um plano que contém 20 metas, portanto, esse formato dele permite que a sociedade possa acompanhar de forma muito clara e evidente, porque, na verdade, nós estamos falando de um plano com 20 metas. só para vocês terem uma ideia, o plano anterior continha quase 300 metas, então, era praticamente impossível se ter uma objetividade em torno desse acompanhamento e agora nós temos um plano com 20 metas. Para cada uma dessas metas, nós temos estratégias associadas. O que nós vamos comemorar também é que, na realidade, todas essas metas têm ações estratégicas associadas que o próprio Ministério da Educação já vem empreendendo. Então, como ele é um plano que contempla não só a questão do acesso, mas contempla também a questão da qualidade, e essa é uma grande novidade do PNE, nós estamos também fazendo esse destaque importante em torno da questão da qualidade. Mas, se nós formos ver essas metas todas, nós temos ações específicas voltadas para cada uma delas e eu acho que o país ganha muito com isso. Nós podemos fazer esse acompanhamento, nós podemos avançar, acompanhar desde a questão do financiamento até todas as ações que envolvem acesso da creche, da pré-escola, envolvendo a questão da educação em tempo integral, nós temos a questão da alfabetização, são elementos que estão sendo tocados ali, nós temos a questão do acesso à educação profissional, acesso à educação superior, são metas que o país construiu, seja através da construção que foi feita com a sociedade, a partir da Conferência Nacional de Educação, seja também através da longa discussão que foi feita no Congresso, foram quase quatro anos de tramitação no Congresso Nacional e com resultado que nós achamos que é muito positivo para o país. Nós acreditamos que esse plano precisa agora ser replicado pelos estados e municípios, porque nós sabemos que na educação básica existe um regime de colaboração, existe uma responsabilidade compartilhada entre a União, estados e municípios, então é muito importante que os estados e municípios também possam fazer os seus planos para que a gente possa ter um alinhamento entre aquilo que a União vai fazer, entre o que o Estado vai fazer e o que os municípios vão fazer. Então, eu acho que, nesse sentido, o plano é um avanço importante. Ministro, o senhor falou agora pouco sobre as ações afirmativas e citou o Rio de Janeiro como exemplo. eu queria, se fosse possível, o senhor fizesse mais comentários sobre as ações afirmativas no Estado do Rio. Estado do Rio? Não, o Estado do Rio de Janeiro, nós temos uma situação interessante, porque foi o Estado que começou a implementação da Lei de Cotas, seja pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, seja também através da adesão muito rápida ao processo de seleção unificada. O Rio de Janeiro foi o primeiro Estado até todas as universidades federais com adesão ao sistema de seleção unificada. Com a Lei de Cotas, que a presidenta Dilma sancionou em 2012, nós tivemos, então, a adequação das universidades federais a esse processo no Rio de Janeiro e, inclusive, com algumas já adotando aquilo que será obrigatório lá em 2016, que é 50%. de 50%. Então, algumas instituições já estão adotando esse 50%. Então, nós achamos que o Rio de Janeiro realmente foi a vanguarda nesse processo da implantação da Lei de Cotas. Hoje, a obrigatoriedade é de 25%. Até 2016, deve ser de 50%. Mas nós vimos que, no sistema de seleção unificada, nós chegamos já a 41% pela Lei de Cotas. Então, as universidades já estão adiantadas em relação àquilo que será obrigatório em 2016. Voltando àquele índice das engenharias que subiu 93%, eu queria só perguntar, esclarecer se esses 93% são referentes a todas as engenharias ou, especificamente, a engenharia civil? Todas as engenharias. Todas. Ah, tá. Tudo bem. E a comparação também em relação a todas as engenharias. Estão comparando 6 mil contra 12 mil. Sim. Não é isso? E, na opinião do ministro também, o que o senhor acredita que leva à engenharia civil a ter crescido tanto também no ranking? Por que, especificamente, a engenharia civil? Porque existe, o país está vivendo realmente um boom de investimentos. Nós temos vários investimentos sendo feitos na área de construção civil. Está aí o programa Minha Casa Minha Vida, vários programas na área de infraestrutura. Então, existe realmente uma demanda de engenheiros civis, assim como em todas as engenharias, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Então, são engenharias que têm uma demanda significativa. E as instituições de ensino superior estão respondendo exatamente a essa demanda, essa alteração, essa inversão que está sendo feita em relação a outros cursos que tinham uma demanda maior no período anterior. Ministro, mais uma pergunta. dos dez cursos mais concorridos, dois são da Universidade do Maranhão e dois da Universidade do Piauí, esses quatro cursos surpreenderam o Ministério de alguma maneira? Eu acredito que existe com o Sisu um interesse direto. O Nordeste é um destaque no sistema de seleção unificada, porque as universidades de lá, nós temos hoje com a adesão da Universidade Federal de Pernambuco, todas as universidades do Nordeste, Campina Grande também, que aderiu recentemente. Então, o interesse pelo sistema se amplia muito. E ali, como existem muitos estados que são próximos, há uma demanda frequente para o Nordeste também. Então, não nos surpreende, apenas confirma um movimento que já vem ocorrendo já há alguns anos. Júlia, do Correio Brasiliense. Em relação ao PNE, os 10% do PIB que agora estão previstos, não vai ser só para a educação pública, mas entra para a UNE também na conta. Eu queria saber se já há uma ideia de qual é o índice que deve ir para cada uma dessas áreas. Como vai ser essa divisão? O PNE estabeleceu de forma bastante correta o que está previsto já na Constituição. A Constituição prevê que é investimento público em educação. Então, os 10% é investimento público em educação, que pode ser na educação pública ou pode ser também na educação envolvendo as parcerias que o governo faz com o setor privado, como, por exemplo, no Pronatec, como, por exemplo, no ProUni e no Fies. Então, os 10% não vai se vestir, vai para... Não, essa é uma meta e isso vai depender muito das estratégias que estão previstas. Boa parte disso, boa parte do esforço que o país vai ter que fazer está centrado na educação básica. A educação básica, essencialmente, ela é pública, é investimento público em educação pública. E esse esforço que tem que ser feito, que está lá na meta 12, por exemplo, em relação ao ensino superior, de termos uma taxa de atendimento de 33%, uma taxa líquida. Vai depender muito desse esforço privado, mas eu posso garantir que esse percentual é relativamente pequeno em relação ao todo, porque nós temos um esforço muito grande a fazer na educação básica. E, ministro, falando também da parte do financiamento, muita coisa vai ter que ser regulamentada, o CAC vai ter que ser regulamentado ainda. O governo vai fazer alguma pressão ainda esse ano para ter uma lei? Vai mandar algum projeto? Como é que está isso? Como é que está a pressão nesse sentido de regulamentação do financiamento? Nós estamos em uma fase, o projeto de lei não chegou ainda para sanção. Então, nós vamos agora analisar tecnicamente todas aquelas propostas que estão no projeto de lei para depois, então, discutirmos a regulamentação. E depois da divulgação, o ministro da Educação Henrique Paim conversou com jornalistas. Acompanhe a entrevista. Bem, ministro, o que avaliação o ministério faz desses resultados das inscrições no SISU? São resultados bastante expressivos que demonstram que o país está mudando, o país está construindo o imaginário da juventude brasileira, das famílias em torno da questão da educação superior e da educação como ascensão social. isso gera um interesse cada vez maior por encontrar nas políticas do governo federal as oportunidades que estão sendo ofertadas. Na medida em que a gente oferta um maior número de vagas, como tem ocorrido, tanto nas universidades federais quanto nas universidades estaduais, pelo sistema de seleção unificada e também em relação ao ProUni, ao FIES, aumenta mais esse interesse por parte da juventude brasileira, dos trabalhadores, para que possam, então, acessar esse conjunto de políticas. Isso é muito importante e o país está dando uma resposta muito boa em torno dessa questão da educação. Em relação à concorrência na lei de cotas, qual é a tendência? À medida que se chega perto dos 50%, vai caindo essa concorrência, que hoje está bem próxima da ampla concorrência. O que nós temos na lei de cotas é que as universidades públicas estão antecipando esse processo. A obrigatoriedade de 50% é para 2016. E o que nós estamos vendo é que as universidades já estão ofertando 41%. E o resultado, em termos de procura, ele tem sido um resultado proporcional a essa apresentação que as universidades têm feito de oferta de vagas vinculadas à lei de cotas. Então, é um processo muito positivo porque é uma política que corrige um problema histórico que o Brasil tem de acesso dos negros, dos indígenas e aqueles que são oriundos de escola pública que devem ter acesso também e ter oportunidades iguais de chegar ao ensino superior. Mas essa relação candidato-vaga, tão próxima da ampla concorrência, isso é desejável? A tendência é que se mantenha assim ou que se amplie essa distância? A tendência é que se mantenha assim porque existe um número muito grande de estudantes, de jovens que querem chegar ao ensino superior e nós temos que cada vez mais ampliar essa oferta. na medida que vai se ampliando a oferta nós podemos ter uma diferenciação entre a ampla concorrência e a lei de cotas. Mas nesse momento nós estamos vendo esse número crescer, mas se comporta da mesma forma porque existe uma grande procura por parte desses estudantes. Quanto ao prazo de inscrição, gostaria que o senhor explicasse por que reduzir de 5 para 3, qual a estratégia e também por que dobrar o número de bolsas no curso de engenharia? Houve um estudo por parte do Ministério da Educação depois de todos esses anos de implantação do próprio ProUni, do próprio sistema de seleção unificada, de que não era necessário utilizar os 5 dias porque na realidade havia uma concentração muito grande no primeiro e no último dia. Então o que nós fizemos foi encurtar esse prazo e nós acreditamos que não houve prejuízo em relação a esse encurtamento de prazo porque nós vamos ver que houve um crescimento de 54% nas inscrições do sistema de seleção unificada. Então não houve nenhum prejuízo para o estudante e eles continuam fazendo o mesmo movimento de simulação porque é um processo muito rico do ponto de vista de oportunidades porque permite que o estudante da sua casa possa acessar uma quantidade muito grande de vagas e de cursos e de instituições. Então essa é grande novidade e os jovens brasileiros e os trabalhadores estão se adequando exatamente a esse sistema que é um sistema muito inteligente. em relação às vagas de engenharia o que nós temos aí no caso do ProUni é exatamente um movimento que a gente já está vendo acontecer há algum tempo em virtude dos investimentos que o país está fazendo na área de construção civil na área também de energia de infraestrutura em geral faz com que cada vez mais essas áreas de engenharia as áreas tecnológicas sejam ofertadas em grande número porque existe uma demanda por parte dos jovens de fazer a sua formação nessa área tecnológica isso é muito importante para o país porque o país precisa cada vez mais formar pessoas para ganhar valor agregado no seu produto e nós temos certeza que esse movimento é um movimento que vai perdurar por muito tempo e nós temos